O selo está nas garrafinhas pequenas através de uma combinação de números e letras e um QR Code. Nas garrafas com mais de 5 litros, ele aparece assim. Mas o consumidor ainda precisa aprender a observar essas informações. Celinho aqui, você sabe o que significa esse selo que fica aqui ou atrás de um QR Code? Não faço a mínima ideia. É para você saber a procedência dessa água? Não sabia. O que você acha disso? Deveria olhar, né? Porque é bom saber isso. Mas ninguém olha. Não, eu nunca olhei. Isso eu nunca olhei. Através do aplicativo Selo Água Goiás, o consumidor pode digitar o código e verificar as informações do produto e descobrir se é de procedência ou não. O selo de integridade mineral tem caráter ambiental, sanitário e fiscal. Primeiro, a segurança alimentar. Ele está tomando uma água que não corre o risco de estar contaminada. E a contaminação da água pode trazer sérios tipos de doenças. Por exemplo, a cólera, a febre tifoide, o íntegro, o bacto que dá gastrite, a parte viral das hepatites. Então, ele vai ter uma garantia de segurança alimentar. Segundo o aspecto ambiental, ele vai ter a certeza que essa embalagem será recolhida no mercado e dar um destino ambiental correto. E a questão fiscal, vai arrecadar mais, vai levar dinheiro para a saúde, para a educação, que tantos precisamos. Além disso, quando o consumidor digita o código aqui no aplicativo, ele vai descobrir outras informações, como a data em que essa água foi produzida, o CNPJ da empresa e de onde ela vem. Por enquanto, o selo para conferir a procedência da água está disponível em Goiás e Pernambuco. A partir de dezembro, estará disponível também no Ceará. Na hora que ele checar e ver a marcação na garrafa, ele vai ter a certeza que esse produto está sendo monitorado.